Bom dia, queridas! Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma meditação que está no livro de João, capítulo 12, 1, 2 e 3. Uma passagem muito conhecida, que nos traz importantes princípios de reconsiderações às prioridades em nossa vida. É a passagem onde os irmãos Lázaro, Marta e Maria recebem a visita de Jesus, um hóspede para lá de desejado que estava prestes a ser crucificado. A palavra de Deus nos diz, aqui em João 12, a seguinte forma. Mardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Como podemos entender, a palavra aqui nos mostra que eles estavam todos, né, empenhados em fazer algo ali na presença de Jesus. Marta, ela serviu o jantar, Lázaro, ele estava ali na mesa com Jesus. E Maria, num ato inusitado, né, para todos aqueles que estavam ali, ela pega um frasco de nardo puro e unge os pés de Jesus e se lança a enxugar com seus cabelos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse nardo puro, né, que na palavra de Deus é apresentado 24 vezes. Essa planta, ela tem um poder antibactericida e antifugicida. E naquela época era usado para ungir os pés dos hóspedes, né, simbolizando a alegria ali pela chegada daqueles hóspedes. Seria uma espécie de boas-vindas que as pessoas da época faziam com aquelas pessoas que chegavam ali no seu recinto. Também é uma curiosidade muito interessante, né, em cima do nardo, dessa planta que Maria, ela derrama ali aos pés de Jesus. A gente, comumente, a gente vê que a... Quando se fala de essência, né, de extração de essência, geralmente a gente pensa nas flores, né. Só que o nardo, ele... O óleo dele é extraído das suas raízes. Olha que interessante. É uma planta cultivada lá no Himalaia. E era transportada, né, em camelos, essa planta. Um óleo caríssimo. Que se comparado, né, pode ser comparado com o valor anual de um trabalhador comum, né. O salário aí de um trabalhador comum. Então, nós podemos perceber aqui, nessa história, claramente o que foi considerado, né. Seria a atitude que Marta tomou? Ou seria a atitude que Maria tomou? A atitude de Maria, de deixar tudo para valorizar aquela presença de Jesus ali, foi algo muito importante para a história, né. Porque a gente vê que Marta, ela deixou de fazer... Ela não deixou de fazer alguma coisa, né. Ela fez, ela foi, serviu ali o jantar. Mas, naquele momento, não era a prioridade. Pois o próprio Jesus, ele esclarece que eles não teriam ele para sempre. Hoje, o que eu quero destacar aqui, para todas nós, mulheres, né. É essa valorização da presença de Jesus, que Maria soube nos demonstrar perfeitamente, através daquele ato de entrega, de devoção. Marta, ela não teve a mesma sensibilidade espiritual. Não que ela não fizesse nada para Jesus, mas não era a prioridade naquele momento. Hoje, nós percebemos, né, nós podemos trazer para os nossos dias atuais. Quando a gente vê, né, nós estamos aí com essa questão da pandemia, né, onde muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. E nós, de alguma forma, nos lamentamos, né, por não termos feito tudo aquilo que precisávamos fazer enquanto aquela pessoa estava viva. E muitas vezes nós dizemos, puxa, eu podia ter feito mais, eu podia ter me declarado mais o meu amor por aquela pessoa. De alguma maneira, nós sentimos que deixamos a desejar. E quando nós vemos essa história de Maria, o momento que ela entendeu que a prioridade era Jesus, ela estava ali diante daquele que é toda a comprenitude de que precisamos. E nós vemos aqui, né, que aquele óleo que ela usou, o óleo de nardo, né, para ungir os pés de Jesus, representa a valorização, né, por ser um óleo tão caro, era difícil até mesmo a extração, por conta de ser extraído das raízes. Através dessa história, irmãos, nós podemos entender perfeitamente o que precisamos, qual a sensibilidade que nós precisamos ter hoje, a sensibilidade espiritual, para entendermos o que é prioridade. Porque a palavra de Deus, ela nos exorta a nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. em Salmos 32, nós podemos ver claramente a palavra de Deus dizendo, sendo assim, todo aquele que é piedoso fazerá súplicas, estará ali diante do Senhor clamando no tempo ainda de poder encontrar. Hoje o Senhor, Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. não podemos deixar passar desapercebido. Se nós não tivermos a sensibilidade espiritual para percebê-lo, nós não vamos conseguir ter um progresso espiritual. Pois nós sabemos que chegará um dia que não vamos mais encontrá-lo. por isso, no dia que se chama hoje, nós devemos fazer como Maria, correr para os braços do nosso Pai, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, reconhecendo de que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos e que sem Ele nada podemos fazer. hoje eu quero deixar aqui essa palavra, eu quero deixar aqui esse exemplo tão maravilhoso que Maria ela pode trazer a nós a valorização da presença do Senhor enquanto estamos aqui buscá-lo. saber que é Ele se tem alguma coisa que nos falta, se tem alguma coisa que talvez precisamos completar na nossa vida, Ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Nessa manhã eu gostaria de orar vamos orar ao Pai vamos pedir que Ele nos ajude a termos essa sensibilidade da presença dEle e que nenhuma fazer nenhuma correria da vida seja mais importante do que estar na presença dEle. Glória a Deus Pai nessa manhã Senhor nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a termos sensibilidade da presença do Senhor em nossa vida pois é a sua presença Pai que nos fortalece nos dá vida nos restaura nos renova é tudo aquilo que precisamos Senhor em nome de Jesus ó Pai nós te pedimos que a tua graça o teu poder Senhor esteja sobre a nossa vida que nós possamos olhar com os olhos espirituais para tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida e que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e não deixarmos ó Pai o Senhor passar desapercebidos na nossa vida em nome de Jesus nós te pedimos ó Deus Amém amém e amém amém Legenda Adriana Zanotto